E aí galerinha do canal, a DJ Son aqui passando para mais um vídeo, eu vou mostrar a vocês um aplicativo bom para escutar música no seu celular, quando você tiver offline, esse aplicativo aqui é bom para você escutar música no celular, entendeu? Vamos baixar ela aqui, essa é a música que você tem offline, tá aqui o reprodutor de música, né? Um momento, reprodutor de música, deixa eu mostrar o que eu gosto, o melhorzinho que eu acho que tem aqui, é isso aqui, ó. O melhorzinho que tem o aplicativo, o melhor aplicativo que tem é isso aqui, ó, que eu acho, para offline, reprodutor de música e MP3, eu indico geral a vocês, no meu canal, que é o que eu uso, né? Eu estou indicando a vocês, eu vou mostrar a vocês como é ele aberto, a interface dele, né? Deixa ele baixar, instalar direitinho. Vou mostrar aqui, baixou, pronto, baixou no celular, vamos abrir agora ele aqui, é o produtor de música e MP3, pronto, é isso aqui, é o produtor de música, vai para o início, o início, o início, pronto, tá lendo aí as músicas do celular, aí, você tem que deixar, permitir, né, na reprodução, reprodução de música, aqui, ó, permitir, deixa eu fechar esse anúncio aqui, porque tá com a internet ligada, ó, o anúncio passa, mas não passa anúncio, aqui, ó, ele tá escaneando as músicas, tá lendo, aqui, ó, 200 músicas, já localizou todas as músicas que eu tenho no meu celular, tá vendo como esse aplicativo é bom? Todas as partes, todas as músicas que eu tenho aqui, ó, brega funk, rapinha, forró, melhores do momento, são as partes que eu tenho aqui para me escutar umas músicas cozinhas quando eu estou fora, aqui, ó, mostro as capas dos álbuns também, ó, esse aplicativo é bom, só não vou botar música para tocar aqui, por causa que, bora do YouTube, né, para não derrubar o meu vídeo, o direito autorado, né, do pessoal, aí, esse aqui, aqui, ó, aqui tem coleção, tem um equalizador, só isso aqui, é top, isso aqui, ó, equalizador é bom para você equalizar o som, porque tem música que a qualidade da gravação pode tá alta, pode tá com o fone estourando, aí prejudica seu som, aí, eu, eu, eu como DJ, eu, eu, é, eu dou a opção, eu dou, eu falo para vocês, é, eu dou, assim, esse topo para vocês, sempre ativar esse equalizador para não, não estourar fone de som, de residência, nem o som da sua casa, nem quebrar o, 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 seu telefone, o fone, porque estoura, viu, tem música que estoura, para você que baixa a música na internet, porque tem gente que, não sabe, é, masterizar a música, aí, bota na internet, é de qualquer jeito, aí, destrói seu som, por causa que a música tem que ser masterizada, tem que ter o master da música, o mixer e o master, se não tiver, você não souber o que é isso, deixa, deixa o equalizador ligado, sempre deixe o equalizador ligado, tá, é bom para o seu celular, para o seu aparelho e para o seu som, aí, tem desligamento automático também, ó, entendeu, para você caso, isso aqui é muito bom, essa aplicativa, isso aqui é para você parar a música, você parar a música, quando você quer, por exemplo, eu quero deixar uma hora, duas horas, tocando música, no celular, eu seleciono as pastas, eu reproduzo a música, eu reproduzo a música e você, quando a música, pronto, bota aqui, uma hora, você bota as músicas para tocar, aí, ele vai, o início e o fim da música, ele vai parar em uma hora, em tantos minutos, e assim, você deixa o seu aplicativo configurado para isso, vou desligar aqui, aqui, ó, vai desligar, ele vai parar a música do celular, daqui a uma hora, entendeu, é muito bom esse aplicativo, finalizado, como redefinido, é bom por causa disso, isso é um reprodutor de áudio que eu indico para vocês, para indicar para vocês ter no seu celular, que é muito bom, ele, é, é muito top ser reprodutor, volta aqui o nome dele, aqui o nome dele, o nome dele é Reprodutor de Música e MP3, ele é o aplicativo, é esse aqui, deixa eu abrir ele aqui, vou ver os comentários que tem, a recomendação dele, é uma música muito bom, muito bom, muito útil, é agradável, ele é bom, eu aconselho a todos a baixar ele, esse reprodutor de música, pronto, esse é o vídeo, no próximo vídeo, galera, vou explicar para vocês, é para você ter um, no próximo vídeo, eu vou explicar para vocês o melhor, é, o melhor DJ de aplicativo que tem para vocês utilizar, caso vocês queiram brincar de DJ, queiram fazer um remix, mais ou menos, queiram botar sua playlist para tocar no modo DJ, no modo DJ de um aplicativo, tá, eu vou mostrar esses aplicativos a vocês, no próximo vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever nesse canal, que é para ajudar a gente, bater os 100 mil inscritos, deixe a sua dúvida aí, sua opinião de vídeo, que serve bastante para a gente botar o conteúdo aqui novo para vocês, esse aí, é, esse aí, é o conselho que eu dou a vocês, e, bora escutar a música de um reprodutor de música, bom, esse é o reprodutor de música que eu indico a vocês, tem outros, tem outros, tem mais reprodutores, mas, o que eu uso no meu celular é esse, já o aplicativo que eu gosto também de escutar música, é o SoundCloud, só que já é uma plataforma de stream, de DJs, entendeu, é só botar aqui, ó, reprodutor de música, e aparece, aí, o aplicativo recomendado por mim é esse, é, esse é o vídeo de hoje, valeu, falou e fui, tamo junto, galera. Tchau, tchau.